É isso aí na São Rubro Negra, olha onde eu estou, no gramado da Arena Pantanal. Domingo a bola vai rolar aqui, Flamengo e Atlético Mineiro, 4 da tarde. E você vem comigo, porque nós vamos fazer um tour aqui por esse gramado. Você vai conhecer aqui as instalações, a arquibancada, a gente vai conversando, trazendo todas as informações do Rubro Negro, mais querido do Brasil do Mundo. É um vídeo diferente e você vai ficar ligado nas imagens e também em todas as informações. Só para você ter uma ideia, eu vou chegar aqui pertinho do gramado, já cola esse dedo no like aí, porque ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Olha aí o gramado, gramado está lindo, está perfeito para o espetáculo de domingo, 4 da tarde, horário de Brasília, 3 horas, horário local. E você vai acompanhar todas as informações, os destaques. Mas antes, eu preciso que você deixe o seu like. É muito importante o seu like aqui no canal Raflamelo. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, porque eu vou falar. Paulo Souza tomou uma medida e afastou um goleiro do Flamengo. Vou falar da grande reviravolta com o André S. Pereira, excelente notícia com o Thiago Maia, que teve alta do hospital e todas as informações do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Cansei. Estou aqui no banco de reservas. Os jogadores estarão aqui, jogadores do Mengão. Mas a gente continua rodando e circulando por aqui no estádio Arena Pantanal, onde vai acontecer o jogo. Vou mostrar para vocês a arquibancada. A arquibancada, a torcida do Flamengo que esgotou os ingressos. Chora Galo. Daqui a pouco vai ter nota de repúdio aí, porque o Flamengo esgotou os ingressos. E a torcida do Galo está aí comprando. Está lenta. Parece que está com medo do Mengão. Mas, olha, isso aqui é o Flamengo. Já estamos aqui aguardando o Mengão. A gente vai dar uma volta aqui no estádio. Vou mostrar mais. Tem o telão também. Olha ali o telão. Telão de um lado. Telão lá do outro lado. E você vai acompanhando aqui todas as informações. Gente, deixa eu trazer uma excelente notícia. O Tiago Maia teve alta hoje. Graças a Deus vai realizar o tratamento em casa. Nada melhor do que estar na nossa casa. Recebendo todo o respaldo do Departamento Médico do Clube. O Dr. Márcio Tanuri. Aqui, olha o arquibancada aqui. E aí, é muito importante para o Tiago Maia. Porque ele se machucou no treino. Foi uma fatalidade, uma disputa de bola. E agora ele já está em casa. E vai acelerar todo o processo. A gente vai caminhando por aqui. Aqui tem um gol. A rede. E a gente traz mais uma informação. Grande reviravolta com o André S. Pereira. Qual é a grande reviravolta, Rafla? A grande reviravolta é que ele estaria fora da Supercopa do Brasil. Por conta da contusão no último jogo contra o Madureira. Acontece que ele realizou o exame. E não é nada grave. Amanhã ele estará normalmente com o grupo. E a comissão técnica quer o André S. Pereira. Aqui, domingo. Na Supercopa do Brasil. Contra o Atlético Mineiro. Se ele vai ser titular ou não. Aí vai da cabeça do Paulo Souza. Mas é muito importante, né? Essa notícia. Que ele se representou. Realizou exames. E não foi nada demais. Foi apenas aí um susto. Não teve aí uma lesão que possa tirá-lo aí dessa Supercopa do Brasil. A gente vai caminhando aqui. Estamos chegando próximo ao gol. Olha aí. Aqui você vai no detalhe com o Ráfla. Acompanhando aí as estruturas, as instalações do estádio aqui em Cuiabá. Arena Pantanal. E a gente traz uma outra informação. O técnico Paulo Souza tomou aí uma atitude de afastar o goleiro João Fernando. O João Fernando vinha treinando aí com o grupo. Assim como o Hugo Souza, o Diego Alves, o Matheus Cunha. E aí ele foi afastado e liberado para procurar um novo clube. O João Fernando está treinando em separado. A gente não tem aí o motivo dessa decisão de Paulo Souza. Certo é que o goleiro, assim como o Gabriel Batista, né? Que procurou um novo caminho. Acertou com o Sampaio Correia o empréstimo. De uma temporada. Vai jogar a Série B. O João Fernando também está livre. O Paulo Souza liberou o atleta aí para procurar aí um novo futuro, novos ares, um novo caminho. Boa sorte aí para o João Fernando. Por falar em goleiro, o Hugo Souza, eu falei para vocês que a comissão técnica do Paulo Souza estava encantada com o Paulo Souza. Não à toa o Paulo Grilo, que é o preparador de goleiros, gosta muito e passa essa confiança para o Hugo. O Hugo é o atleta que chega mais cedo nos treinos. Ele é sempre o primeiro a chegar e o último a sair, porque ele está empenhado a cada vez mais ganhar o seu espaço no clube, né? E quem faz por onde sempre alcança. O Hugo vem se destacando muito nos treinos. Não à toa foi poupado no jogo de quarta-feira contra o Madureira. A palavra certa é essa. Ele foi poupado porque ele hoje é o titular do gol do Flamengo. E ele será titular na Supercopa do Brasil. Ele começou a temporada um passo à frente aí do Diego Alves. É sempre bem-vindo a essa disputa. Não é que o Hugo é melhor do que o Diego. O Diego é pior que o Hugo. Não tem nada disso. Gente, joga quem é melhor. Joga quem está melhor. Não joga pelo nome. Então, o Paulo Souza dando esse respaldo, essa confiança aí para o garoto, para o Hugo, que deve ser titular aqui contra o Atlético Mineiro domingo na Arena Pantanal. A gente vai caminhando por aqui para mostrar um pouco mais. Olha, eu estou bem solto. Estou bem feliz de estar aqui. O espetáculo vai rolar. A bola vai rolar. Deixa eu chegar pertinho aqui do gramado para o torcedor acompanhar. Olha aí. Pertinho aqui do gramado. Só para você ter uma ideia. A gente não pode pisar no gramado. Fomos orientados, claro. E eu nem ia querer fazer isso porque a gente preza muito, né? Por um bom gramado. O jogador precisa estar muito bem preparado e o palco, né? O palco tem que ser lindo para a realização do espetáculo. Mas a gente vai falando aqui com a galera. O tempo está bom. Ameaçou aqui um chuvisco. Fez muito calor aqui hoje em Cuiabá. Mas a gente está aqui com as principais informações do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Então o Hugo Souza deve ser titular do NICO por todos esses motivos aí numerados. O garoto está com moral aí. E tem a confiança do Paulo Souza, do Paulo Grilo, de toda a comissão técnica. A gente traz aqui uma outra informação sobre o mercado da bola. O mercado da bola do Flamengo está parado por conta aí dessa questão da Supercopa do Brasil. Nada, nada pode tirar o foco. E aí, além dessa grande reviravolta com o Andréas Pereira, que vem para o jogo, a gente vai trazer aqui um ponto chave, um ponto importante, porque a torcida me pergunta muito. Eu vou fazer o gol aqui, hein, gente? Tem um gol aqui na lateral. Ó. E eu vou fazer o gol. O Raflamelo fez o gol aqui, ó. Entrou. Pá! Gol do Raflamelo. Olha aí. Faz a comemoração. Isso aí, vamos com tudo. E aí, o que acontece? Muita gente perguntou, Rafla, existe a possibilidade do Flamengo desistir desse negócio do Andréas Pereira e não comprar ele do Manchester. E aí, muita gente falando, olha, o Andréas Pereira não vai mais ser jogador do Flamengo em definitivo. O Flamengo não vai comprar o Andréas Pereira. Deixa eu falar um negócio aqui, gente. Para que não tenha mais dúvida. Não existe a possibilidade do Flamengo desfazer o negócio com o Manchester United, porque os dirigentes estavam lá em Londres. A assinatura aconteceu de ambas as partes. O Flamengo comprou o Andréas Pereira por mais de 63 milhões de reais, 75% dos direitos. O protesto da torcida seria para não comprar. Só que o negócio já foi feito há uma semana. Os dirigentes já estavam lá. Parte da torcida fez pressão aí, mas que não foi ouvida pela diretoria. Inclusive, internamente, o Flamengo encontra muita resistência de vários dirigentes lá da Gávea. São os dirigentes da Gávea que foram contra essa compra do Andréas Pereira. Mas o presidente Rodolfo Landim, quem dá a última palavra, Marcos Braz e Bruno Spindel estavam lá com o consentimento do presidente e eles estão apostando aí no Andréas Pereira. Todo mundo tem direito de dar a volta por cima. Agora, chegar a vaiar o Andréas Pereira ao ponto de ele tocar na bola e a galera falar assim, pede para sair entregador de paçoca, aí você fica com aquele erro da Libertadores, que foi um erro gravíssimo, mas o garoto não pode conviver com isso o resto da vida. Ele precisa dar a volta por cima. O Flamengo precisa contratar um psicólogo, precisa contratar um psicólogo para trabalhar a cabeça do Andréas Pereira. A gente sabe que ele não está normal, mas a gente sabe que ele tem futebol para dar a volta por cima. E todo mundo merece uma segunda chance. Então, gente, situação de momento é essa. O Andréas Pereira pode vir para o jogo, se vai ser titular ou não, depende aí do Paulo Souza. A gente se despede daqui, direto da Arena Pantanal. Olha aí, gramado bonito aí para a bola rolar. E a gente volta com novidade do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo? Obrigado. Obrigado. Bom,